O meu tá level máximo, o level máximo dele é level 500, 500 não, 700 né, 500 é o da madeira O primeiro ataque aqui que eu vou usar vai ser o Time Stale, que é o Flash Step, ok? Gasta 2.000 de chakra, cooldown 25 segundos, etc, ok? Se liga, ó Um dash, né, que você vai e tof, dá um chuta no inimigo Eu não vi quanto que deu de dano, deu uns 40.000, ó, assim eu só level 1.000, não o P de rank ainda, ok? O próximo ataque aqui é o Time Stale Time Jump, ok? Apareceu lá embaixo, aqui 14.000, etc, ok Beleza, eu tô apanhando aqui Esse aqui, que na verdade tá no B Ele, você vai, em vez de dar só em um, você vai dar em todos que tiver perto, ok? Se liga, ó Viu? Foi em todo mundo É muito bom esse dash Ai, ai Ai, ai, eu irei morrer, eu irei morrer Nossa senhora, peraí Beleza, é praticamente isso, é bom, esse aqui é bom Dá pro PVP também, é bem interessante Olha, é teleguiado, muito bom, muito bom E o último aqui, é tipo uma sala do tempo, entende? É como se fosse uma sala da Open Open Army Aqui, ó, é esse nome aqui É o Time Stale Time Stop, ok? Você para o tempo 18.000 de chakra Cold Down, 23 segundos, ok? Liga, ó Só dá um dano mais aqui Ó, N Viu? Deu, aí, ó Paralisou todo mundo que tava Na zona E além do mais, ele dá dano também Quando você cria essa sala Então, no caso, não é ruim, ok? Não é ruim, como eu falei, tá ali mediano Mas é sempre bom você ter um Dojutsu também Eu tô aqui em outro dia já Estou aqui já na época do Halloween Que o jogo atualizou Até ver esse update aqui, beleza? E, bom Vou mostrar aqui agora O Extra do Namikaze, ok? Que é aquele modo que ele usa contra o Obito Que é esse modo aqui Você vem aqui na Genkai Você vem aqui em Equipar Você equipa o modo Namikaze Equipei Ali no canto ali, tá vendo? Vou trazer pra frente aqui Aí, esse modo aí, o amarelo Ele é muito da hora, né? A gente deixa mais rápido, mais forte Ó Beleza E esse modo, como vocês podem ver Deixa muito rápido Deixa muito forte também Aí, vai buffar muito Os ataques do Namikaze Com essa habilidade Que é o modo Beleza? Então, ó Você tá feito, meu queridão Com esse modinho aqui, ó Tá feito, ó Se liga, eu vou testar aqui no tronco Primeiro ataque 37 mil de dano Segundo Nossa Eu nem vi E a sala Vai buffar muito, ok? Então não vai pensando que Namikaze é ruim Porque não é, ok? Compensa bastante você ter ela Eu não vou testar aqui no tronco Eu não vou testar aqui no tronco Eu não vou testar aqui no tronco